e fala rapaziada do youtube beleza meu nome é ruben alvo e no vídeo de hoje vou ensinar você a instalar o whatsapp na sua smart tv é isso mesmo então rapaziada o app é esse aqui ó mostrar vocês agora mesmo tá calma deixa eu pegar o controle pronto tá aqui esse carinha aqui ó vou dar um abrir nele e aqui a interface dele eu vou clicar na barra de pesquisa ali em cima tá e eu vou dar um pesquisar tá aqui agora aqui abaixo o campo de pesquisa eu vou digitar o whatsapp não vou deixar o nome completo porque já tem tá bom para quem não sabe o petroide tv é um aplicativo que tem vários aplicativos aí para de martes tv tá ele é bem simples beleza rapaziada qualquer dúvida mano deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo tranquilamente bom ele é esse aqui tá eu vou clicar e eu vou dar já um instalar tá eu vou mostrar vou ficar aqui mostrando vocês a versão como é a minha interface aplicativo mais ou menos mano minha tv não tem isso minha tv não tem a petroide minha tv não tem android minha tv não tem play story que história é essa mano mano minha tv é da nasa o que acontece mano se tua tv não tem esse tipo de recurso eu recomendo comprar um box tv que ele já é um android que já vem com a play story ou então outra loja de aplicativo aí mas mesmo assim você pode instalar o apetor de tv nele tranquilamente que vai rodar muita coisa só basta tu pesquisar beleza pronto feito isso galera vai começar aqui o processo de instalação tá eu dei pausa aqui voltei tá mas aqui isso é clicar em instalar que eu dei pausa que demora um pouquinho também eu vou deixar aqui rodar tranquilamente para você ver como é passo a passo vai ficar meio longo por causa do processo de instalação dele mas vai ser isso tá aqui é bem simples se inscreve no canal tá galera é deixa seu comentário é deixa seu like tranquilo e aí a gente vai se ajudando tá vai ter um dúvida e quem solta a mão de ninguém aqui e se inscreve no canal aí para fortalecer a amizade para trazer novos vídeos para vocês aí que acho que talvez vocês vão gostar beleza bom bem simples rapaziada ele demora um pouquinho para a instalação dele tá eu vou clicar em abrir tá aqui e essa aqui é a interface do outro sabe tá a matéria inicial dele em cima primeira vez demora um pouquinho mas nada que deixe ele cansado demora um pouquinho mas é pronto tá aqui ó essa está inicial dele eu tô com o controle tô tentando apertar aqui o nome concordar e continuar não tá indo com o controle normal e não tá indo tá aí o que acontece eu vou pegar um mouse pronto esse mouse aqui ó esse mouse que eu tenho ele é bluetooth tá minha tv tem bluetooth então parei ele com a tv e tá rodando de boa tá aqui ó beleza você pode conectar também o seu mouse de cabo usb caso você tenha você conectar o cabo usb da tv que vai funcionar tranquilamente na tv tá eu fiz aqui um mostrando você para você ver que não é caô e é realmente de verdade pronto vou dar um que concordar aqui tá mostrar vocês aí e aqui é o meu número de telefone tá gente esse não é de fato meu número de telefone esse é um número pra teste então não manda mensagem pra mim não me liga tá aqui eu não vou responder ninguém tá aqui ó o peixe que errei o número mano meu deus coloquei x e colocar um 9 véi tá aqui ó o 9 e vou dar um próximo repetindo gente não manda mensagem pra mim não me liga que esse aqui é um telefone que é pra teste entendeu então não vai rolar esse telefone o outro que eu tô vendo é pra teste o telefone que eu tô usando realmente tô tentando tô filmando aqui o vídeo pronto essa aqui é a pesquisa que pergunta né se você quer que é concordar não se quer clicar em continuar obviamente beleza mano e aí você vai dar permissão a ele permitir com whatsapp envia e sms enfim claro que sim então é pronto aí vai dar aqui tá pronto acabei de receber mensagem vou abrir aqui eu achei dois mensagens deixa eu abrir aqui pronto tá aqui já recebi tá aqui o código tá do whatsapp pronto o código sms que ele mandou foi isso aqui tá tá aqui ó pra mim que isso aqui é um telefone pra teste mano pra teste e tanto telefone que tá no whatsapp tanto esse celular beleza bom feito isso eu vou clicar em continuar e aí ele tá pedindo para que acesse os contatos para que tenha permissão enfim eu vou dar permitir aqui beleza bem simples tá aqui pronto eu vou nomear aqui um qualquer nome tá qualquer coisa vou digitar aqui deixa eu descrever aqui deixa eu descrever aqui deixa eu descrever aqui desculpa aí pela demora tá porque eu tô com o mouse tô com o controle tô com a simbola aqui na mão tentando digitar pronto foi coloquei nome aqui esse nome aí tá tudo certo então pronto feito isso agora é feito isso agora é essa interface do essa aqui é a interface do coisa beleza do whatsapp feito isso agora para mostrar vocês como é é bem simples tá eu vou agora mandar uma mensagem para mim mesmo deixa eu descrever aqui tá deixa eu descrever aqui tá eu vou descrever qualquer coisa aqui tá pra mostrar vocês que não é caô é de verdade opa meu deus esse telefone é muito ruim bom tá aqui eu vou descrever qualquer coisa pronto vou enviar já você pode notar lá que recebi já mensagem lá já recebi tá gente é muito bom tá muito bom para quem tem que organizar de fazer essas coisas na tv realmente dá muito certo tô mandando mensagem para mim ó já recebi ali vou abrir para mostrar vocês que realmente deu certo ali duas mensagens tá e é isso gente ó bem simples vou escrever mensagem aqui pra mim e vou zoar aqui tá lá para mostrar vocês realmente que tá funcionando tá gente então pra mim não é tão interessante assim está lá um whatsapp na tv né mas cada um é cada um cada um tem seus motivos então acho que vai servir muito bem para você se você tá vendo esse vídeo aqui por algum motivo sei lá caiu aqui nesse vídeo então para você deve ter algum interesse maior que eu não saiba em fazer isso pronto aqui tá gente é bem simples deixa eu mostrar você aqui se inscrever aqui se inscrever mensagem aqui e é bem simples mano se repetindo se isso se você não tem uma tv que tem essa função tá eu recomendo você comprar um aparelho box tv você dá uma pesquisada aí no youtube que tem vários carinha aí do youtube é explicando aí como é o box tv como é que se instala como é que se compra enfim fica aí à vontade a minha tv é uma tv tcl então ela já veio um android nela inclusive entendeu inclusive já veio atualização eu vou deixar na descrição na descrição o card ou um chamado aqui de como instalar o petói tv beleza falou